Um grave acidente no litoral do estado. Câmeras de segurança flagraram o capotamento do balneário de Coroados, em Guaratuba. Depois de perder o controle, o veículo ainda bateu em um caminhão que estava estacionado. O corpo de bombeiros foi chamado para atender os envolvidos. Três pessoas ficaram feridas. A polícia investiga se o motorista teria bebido antes de dirigir. Um grave acidente no litoral do estado. A polícia investiga se o motorista teria bebido antes de dirigir.